E aí galera do sexto ano, tudo bom? A gente vai dar continuidade à nossa aula do capítulo 6. Vamos, eu parei na página 96, certo? A gente vai falar sobre a civilização chinesa e a civilização indiana. Então a gente tá falando ali da Ásia, ok? Tranquilo? A gente mudou agora um pouquinho do continente. A gente tava no continente africano e fomos para outro continente. O que que acontece? Vou fazer aqui um resuminho pra gente entender. A civilização chinesa, ela vai ser conhecida por ter várias, uma civilização milenar, não é? De milhares de anos, de várias técnicas. Aí a gente fala sobre as técnicas de agricultura, a gente fala sobre as técnicas também de educação, porque querendo ou não a China vai se destacar por ser um dos primeiros países em oferecer educação para as crianças. Então já começa aí no diferencial, tá? A gente também vai fazer menção na arte da guerra, né? Que é importante, então os chineses vão se destacar nesse aspecto por serem exímios lutadores. Isso desde a época antiga e até hoje, né? O ápice aqui que eu falo é no século XIX também, que a galera vai passar por uns perrengues, que depois vocês vão estudar, tá bom? Então a gente vai fazer uma menção, vou pedir pra vocês marcarem assim como a gente faz em todas as aulas, tá bom? A gente começa aí, ó, sobre os rios. E aí os rios tem um nome estranho, tá bom? A gente vai marcar aí, ó, na página 96, toda vez que eu estiver olhando pra baixo, é porque eu tô com o livro de história também marcando igual os senhores. A gente tem o primeiro parágrafo, pode marcar aí todo. E aí são as características da civilização chinesa, tá? Ela vai se desenvolver, se destacar nesses três rios que tem um nome muito estranho. Olha só, os rios Huanghou, que é o rio amarelo, o Yankatsete, que é o rio azul, e o rio Sikiang, que é o rio vermelho, certo? E aí são os rios principais, eles se desenvolvem aí. Tanto na civilização chinesa, quanto na civilização indiana, em indiana a gente fala sobre dinastias, tá? Na indiana é um pouquinho diferente. Essas dinastias é o quê? Quando a gente tem o poder colocado aqui na mão de famílias nobres, de famílias importantes. Ah, assim como vocês vão estudar posteriormente, a gente tem algumas dinastias que até hoje tem na Europa, por exemplo. A dinastia de Winsdor, que é da família inglesa da rainha Elizabeth II, é uma dinastia, então aqui na China a gente tem dinastias, dinastias de famílias chinesas, tá bom? Olha só, a gente vai ter aí o segundo parágrafo, vocês vão marcar o segundo parágrafo todo, beleza? Marquem ele todo e vão escrever muralha. Olha só. A muralha da China, ela vai ser construída aí com o objetivo de frear as invasões de povos, de povos, perdão, bárbaros. A muralha da China, depois vocês dêem uma procurada, não é obrigatório, tá, senhora? Isso é só quem quiser procurar. Dá uma procurada no Google, dá pra ver a muralha da China. Ela demorou mais 600 anos, ela não foi construída assim de um dia pra outro. Ela demorou mais 600 anos pra ser construída. E ela dá pra você ver ela perfeitamente pelo Google Maps, assim, a extensão dela, ela corta o país de uma ponta a outra. Exatamente, ela serviu como uma forma de conter as invasões desses bárbaros, né, de invasões posteriores, porque a galera não queria que isso acontecesse. Então, a muralha da China, além de ser um patrimônio histórico, né, cultural da humanidade, ela vai refletir ao período que ela foi construída, né, ou melhor, aos períodos que ela foi sendo erguida aí, porque ela não foi construída de um dia pro outro, tá bom? O que a gente pode falar aqui mais sobre a questão da civilização, tá? A gente vai ter aqui as obras públicas também exercidas. Então, o imperador, ele pode fazer assim como o Egito lá, o faraó, em chamar, né, pessoas, enfim, pra fazerem parte dessas obras públicas. Que é a construção de estradas, no caso aqui a gente tá fazendo menção a uma civilização que é um pouquinho mais avançada, tá? É a construção de estradas, construção de palácios que vão ser, enfim, levantados, de uma melhor estrutura de uma forma geral. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai passar lá pra página 97. Tá vendo aí? Página 97. Qual o idioma que os chineses falam? Chinês. Muito bom. Palma disso pros senhores. Eles falam chinês, certo? Aqui nós temos algumas culturas, né, até hoje. Cultura, leis diferentes que exercem, porque na parte do Oriente é bem diferente do que a gente vive aqui no Ocidente. Então, a gente vai marcar aqui, ó, o primeiro parágrafo. Vocês vão marcar o parágrafo todo. E escrever diferenças, certo? Diferenças. Olha só. Os chineses vão ter uma coisa que os romanos tinham em comum. Todos os povos que não falavam chinês eram considerados bárbaros. Então, eles vão ser considerados de selvagens. É nesse sentido aí, tá? Os romanos tinham muito disso. As pessoas que não falavam, por exemplo, latim eram considerados povos bárbaros. E os chineses vão também ter essa atribuição. Vocês vão marcar também o terceiro parágrafo, que começa assim. A sociedade chinesa era dividida em classes, certo? Então, vocês vão marcar aí e falar de visões. É uma coisa que eu mencionei, acho que lá atrás, mas a principal fonte econômica que a gente faz menção aqui é da agricultura, tá? Das técnicas agrícolas. Então, os chineses vão se destacar nessa área no aperfeiçoamento do plantio e da colheita de alimentos. Aí, esse parágrafo que eu pedi para os senhores marcarem e escreverem de visões, vocês estão vendo aí, ó. A gente tem uma ideia de hierarquia e de conhecimento. Ó, a primeira delas vão ser os letrados, que vão ser as pessoas que têm os estudos, né? Em seguida, vão ver os camponeses, que a partir da terra vão produzir os alimentos, certo? Abaixo, nós temos os artesãos e comerciantes, que vão lucrar a partir do que era produzido por outras pessoas. Então, essa é basicamente a divisão. Letrados, camponeses e aí os artesãos, beleza? Como eu falei, eles valorizavam muito a educação. Falei lá no outro vídeo que eles vão ser os primeiros a oferecerem uma educação para geral, para todo mundo, sem fazer uma... Como é que eu vou falar? Uma distinção, né? Eles pagavam tutores para ensinar os filhos. É como se fosse a gente, né? Professor para ensinar vocês em casa. E aí vocês vão marcar o próximo parágrafo que começa. Os chineses sempre valorizavam a educação, tá? Marca ele aí e escreve educação. Olha só, como a gente está falando de uma civilização antiga, mulher pode estudar? Mulher tem acesso a essa educação? Não. A gente está falando de uma sociedade que é patriarcal. Toda vez que eu falar que uma sociedade é patriarcal, eu estou falando de uma sociedade que é machista, que é o homem que está no poder. Então, são os meninos que podem estudar. As mulheres vão estar submissas ainda ao pai, ao marido, a cuidar de tarefas domésticas, tá? É nesse sentido. Essa ideia de direitos que a gente tem é muito da idade contemporânea, tá bom? Aqui a gente tem algumas práticas esportivas, vamos dizer assim, ou de luta, né? Que é o Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan é uma luta e, ao mesmo tempo, ele faz uma menção aqui, promove o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Mente-san, corpo-san. Olha que legal, que top. Beleza? Tá vendo aí a questão invertida? Vamos responder a questão invertida? Por que os imperadores chineses... É, essa é a resposta, né? Por que os imperadores chineses dependiam do apoio dos nobres para se manter no cargo? E a gente vai responder. Giovana, você sabe, Giovana, qual seria essa pergunta? E aí, João? Ó, por que os nobres chineses eram importantes para os imperadores? Por que os nobres chineses eram importantes para os imperadores? Tá bom? Massa. Vamos lá para a questão 98. Depois vocês dêem uma lidinha aí no aplicando o assunto, que tem um quadradinho aí, tá? Aplicando o assunto. Questão 2. Qual era a principal atividade econômica dos chineses e como eles a praticavam? Qual era a principal que eu falei? Hum, muito bem. A agricultura, não é? Como é que eles praticavam? A gente vai falar assim, ó, épocas de plantio e colheita. Eles dividiam. Era algo dividido, certo? Criavam rituais. Eles tinham rituais, crenças, em realizar essas festas. Tipo, vão pensar assim, até a festa do milho. Aí tem o dia para a festa do milho. Tem o tempo da colheita e do plantio. E tem um dia, um ritual para celebrar tudo isso, certo? E, posteriormente, a gente está falando sobre o ensinamento para as futuras gerações, beleza? Massa. Página 99. A gente vai para a civilização indiana. A civilização indiana é bem peculiar, né? Um dos principais... Eles são politeístas, né? O principal... Tem vários deuses, mas o mais conhecido é o Shiva. A religião, a que a gente está falando, é o budismo. Eles são budistas. Que também faz uma menção ao corpo são, mente são, tá? A Índia, por exemplo, eles têm algumas peculiaridades. Por exemplo, a vaca é considerada um animal sagrado. Você não pode comer carne de vaca lá. A vaca, ela transita, assim, dentro da cidade, como se fosse eu e você. Entendeu? E há de você cometer alguma coisa. Só que na Índia, a gente tem aí a divisão da sociedade do que eles chamam de hierarquia. Vamos pensar assim, né? De hierarquia. E a gente vai falar a respeito disso, tá? Vamos lá, na página 99. Nós temos o segundo parágrafo, que começa assim, ó. Tal como a maioria dos povos antigos, os indianos, dependiam das atividades agrícolas. Tá vendo que isso é comum a todos, tá? Vocês vão marcar ele todo e escrever características. Então, a gente está falando da Índia, que é dependente da agricultura, tem os rios como fonte de subsistência, certo? E contatos comerciais, atividades comerciais também, elas vão ser mantidas aqui. Vamos marcar o terceiro parágrafo, que começa assim, ó. Os membros mais importantes da sociedade indiana eram sacerdotes chamados de Pramanis, certo? E a gente vai entender. Sociedade indiana, ela vai ser dividida em, como se fosse uma pirâmide social, certo? Do que eles chamam de, não é, são clãs. Vocês vão pensar assim, como se fosse clãs. Famílias. Aí vem de tal família, então eu sou importante. E aí vem uma hierarquia, ó. Olha só, eu vou ler com vocês. Os membros mais importantes da sociedade indiana eram sacerdotes, chamados de Brahmanis. São nomes bem específicos. Em seguida havia os Chátreas, certo? Que eram os nobres guerreiros e depois os Vaixás, que são integrantes da casta formada por agricultores, artesãos e comerciantes. Por fim, havia os Sudras, que se chamam de trabalho servil. São os Sudras. Só que aí, gente, tem uma questão que é até hoje pertinente na Índia, que eles chamam que são os Dalits. Os Dalits são as pessoas que não fazem parte de um clã, nenhuma dessa divisão. E aí eles vão ser, tipo, os excluídos da sociedade. É a galera que vai, tipo, literalmente viver à margem da sociedade. Eles vão ser considerados impuros, tipo, não servem. Vão viver em esgotos, tipo, é uma coisa bem pesada mesmo. Limpando os esgotos das cidades. Vão ser considerados impuros. Vão ser chamados de intocáveis. Então, você não pode se relacionar com uma pessoa dessa, os Dalits. Tem até uma novela que passou, que acho que é Caminho das Índias, que faz emissão a essa divisão dessa hierarquia, que infelizmente prevalece até hoje. Tá? Vocês vão marcar esse aí que eu li e escrever divisão. E o último parágrafo também. Vocês vão marcar eles e escrever importante. Essa divisão, ela vai, querendo ou não, ocasionar uma desigualdade, né? Uma ideia de desigualdade muito relevante, tá? Que são os Dalits, que são as pessoas consideradas impuras. Eu não posso ter contato com ela de maneira nenhuma. E aí, a gente passa pra página 100, que eu já tinha falado da questão da religião. Marca lá o primeiro parágrafo. E aí, tem os nomes de alguns deuses, tá? Ó, Brahma, Vishnu, Ushiva, Krishna e Durga. Todos são deuses que as pessoas adoram até hoje. Então, vocês vão marcar ele todo e escrever de deuses, tá? Tá vendo uma imagem aí que tem do rio Ganges? Cara, o rio Ganges era pra ser um rio tão limpinho, mas ele não é um rio tão limpo. As pessoas, elas defecam, elas limpam, fazem um monte de coisa nesse rio. É um rio que era pra ser utilizado de outra maneira. Mas, infelizmente, o ser humano não sabe utilizar, tá? A gente vai... Eu vou deixar pra próxima aula pra responder as outras questões. Então, a gente vai... Vocês vão fazer depois da página 101 até a 105, que é o que eu vou responder. Beleza? Até a próxima.